É isso aí pessoal, legal, hein? Fala então agora a gente fazer a sincronização dos dados, porque vejo que ele não está levando o dado correto lá para o outro lado, né? Então, é isso aqui que nós temos que fazer agora, vamos fechar aqui. E antes de fazer isso, eu só vou aproveitar aí para mandar um abraço lá para o professor Rodrigo Fugioca, lá da Unip de João Pessoa, na Paraíba, onde estive dando um curso. Ele é coordenador do curso lá da pós-graduação, onde estive dando um curso lá. E também uma palestra, né? E depois me levou lá para comer o açaí, lá na Orla de João Pessoa, certo? Um grande abraço para ele. Quem quiser a palestra, quem quiser as de aula, é só falar. E aí é o seguinte pessoal, a gente precisa sincronizar os dados, né? Então vamos lá, vamos sincronizar os dados. Então, o que acontece aqui é o seguinte, nós vamos vir aqui para ele sincronizar os dados corretamente. Tem um camarada que se chama assim, que estão vendo? Então a gente vai arrastar esse sincronizar os dados corretamente. Então ele vai criar aqui esse cara, olha só. Veja, criou então esse sincronismo aqui entre eles dois. E agora então, olha só o que vai acontecer aqui. Vamos testar esse cara aqui. Rodando aqui a minha aplicação. Ainda está rodando ela. Para que a gente possa estar testando, tá? Parece que deu uma travada aqui. Ah, deu um erro aqui. Deixa eu fechar aqui. Parece que... Eu acho que é alguma coisa com o meu servidor lá na Amazon. Eu vou ter que verificar aqui. Deixa eu rodar aqui novamente para ver. Vamos ver se ele vai conectar agora. Bom, agora rodou. Não fiz nada lá e rodou. Tudo bem. Às vezes acontece. De repente estava um instável servidor lá. Vai saber. Então eu vou clicar aqui no DELF2. Ah, agora sim. Vamos clicar aqui no DELF4. Ah, agora sim. Vamos clicar aqui no DATSnap. DATSnap. Ah, agora sim. Tá certo? Vejo que agora está trazendo tudo direitinho. Tá ok? Uma coisa também importante, pessoal. Veja que por default, ele está me trazendo somente esses caras aqui. Tá certo? Por default. Mas claro que a gente pode fazer com que ao entrar aqui, ele vá lá no servidor e me traga todos os dados. Todos os produtos aqui. Tá certo? Então para isso, aí, nesse caso aqui, aí nós vamos ter que mandar executar aqui no OnShow aqui. A gente vai ter que mandar executar todos. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ter que pegar o meu formulário aqui no OnShow dele aqui. Deixa eu dar um F12 aqui para me achar melhor aqui. Então no OnShow aqui. O que nós vamos fazer? Então aqui, nós vamos fazer a mesma coisa que nós implementamos aqui no Cursos. Aqui no Evento OnShow dele, nós tínhamos isso aqui. Certo? Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Então a gente vai mandar fechar e a gente vai, então, mandar buscar de lá, tipo, todos. Categoria, todos também. Então, ambos vai ser todos. Ou seja, ele vai lá e vai me trazer todos. Essa é a nossa ideia. Eu só vejo que eu estou trabalhando diretamente com aquisições no servidor da Amazon, tá? Vocês podem estar fazendo tudo localmente e somente depois buscar esses dados lá na Amazon. Eu estou forçando a barra, digamos, aqui, né? Mas olha aqui, eu vejo que já deu certo, ó. Vejo que eu estou direto aqui com a Amazon e está tudo funcionando, ó. Javas 2, Javas 4, está me trazendo. Ok? Beleza, hein? Vamos pegar aqui o Spring. Ok, pessoal? Então é isso. Então agora a gente vai dar continuidade aqui ao nosso curso aqui. Vamos testar isso aqui no celular porque eu estou lembrando que teve uma vez que a sincronização funcionava aqui, mas ele chegava lá para o celular e ele não dava certo. Então, pessoal, é muito importante você não confiar 100% só no que está mostrando aqui. e você pode estar também testando no teu celular. Então, o que eu vou fazer? Já estou com o celular conectado aqui. Eu vou... Vejo que eu já estou com ele, inclusive, eu já estou com ele aberto aqui. Só que isso aqui é a versão antiga. Então, pera aí, eu vou apagar esse cara aqui. Vamos apagar essa versão antiga aqui dele. Certo? Bom, já não tenho mais essa versão antiga. E agora eu vou enviar para lá. Então, vamos lá. Estou dando aqui. E agora é só a gente aguardar um pouquinho. Beleza? Já terminou aqui de instalar. E olha, pessoal, olha só como ficou bonito, cara. Olha só aqui no Android. Como ficou bonito, olha só. Então, vou pegar aqui o list. Vou pegar aqui o Delphi 10 Seattle. Cliquei nele. Opa! Vejo que não sincronizou. Vou pegar aqui o Java C2. Vejo que não sincronizou também. Então, nós vamos ter que corrigir isso daqui. Tá certo? Então, vamos ajeitar agora. E uma coisa importante aqui. Deixa eu pensar aqui o que eu ia dizer para vocês. Vejo que aqui... Eu vou cancelar isso aqui, né? Vamos cancelar ele aqui. Na verdade, ele foi, tá? Só cancelei aqui. 6. Tá, isso aqui não tinha visto. Bom, isso aqui não está afetando em nada. Deixa eu executar aqui. Se nós executarmos isso aqui no 32 bits aqui. Aquela porta 6400, eu nem sei o que ele está dizendo. Vamos lá. Pessoal, olha só. Vejam que aqui no celular... Aqui no celular, data snap. Ele não está indo. Se nós testarmos isso aqui no nosso aplicativo, aqui no Windows 32 bits, vocês viram que ele funciona, né? Então, por isso que é bom vocês testarem também no aparelho para você não ter uma decepção aí, tá ok? É muito importante isso também. Então, vamos... Vamos clicar aqui, aqui, data snap. Está funcionando. Então, como ele não funcionou no celular, propriamente dito, certo? Vejo que ele não está sincronizando lá no celular. Então, vamos fazer um forceps. Vamos fazer uma coisa... Vamos fazer meio que uma força bruta aí, tá ok? Então, o que nós vamos fazer? Quando eu clicar aqui, nesse item aqui, para ele ir para ele, vamos fazer com que ele localize, então, esse nome. Então, existem muitas formas de fazer isso aqui. Poderia usar... Nossa, tantas formas de fazer, mas vamos fazer o seguinte. Vamos dar aqui um client módulo aqui. Client módulo. módulo 1, certo? Vamos pegar o nosso client dataset. E aqui, vamos colocar aqui um... Vamos usar aqui o locate. Esse locate também já ensinei nas minhas videoaulas aí, em várias videoaulas. Eu já ensinei a trabalhar com ele. Então, o que que eu vou... O que que nós vamos botar aqui? Vamos botar aqui... O que que eu quero estar localizando? É no campo descrição, certo? É no campo descrição. Ok? Exatamente como ele está lá no banco de dados. E aí, o que que eu quero pesquisar lá no campo descrição? Eu quero pesquisar aquele item que foi clicado aqui, certo? Aquele item que foi selecionado. Então, como é que eu faço para pegar ele? A gente usa aqui o listbox. Listbox 1, que é o nome. Certo? E vamos pegar aqui os itens. Vou pegar o itens. Itens. Aí, dentro dele, eu vou colocar o seguinte. Colocamos... O próprio listbox. Listbox. Ponto. Aí, aqui, o item index. Com isso, eu consigo pegar exatamente, então, pessoal, o nome do meu item. Ok? E agora, para nós finalizarmos essa parte aqui, a gente só precisa usar, então, aqui o locate insensitive e o partial key. Ok? Vamos lá. Então, simplesmente, a gente vai ver aqui. Colocamos uma vírgula aqui. Deixa eu ver onde é aqui. E aqui a gente abre novamente aqui. Colocaremos, então, aqui o locate. Deixa eu ver se o ponto mais fácil já aparece. Não. Locase insensitive. Locase insensitive e também o do partial key. Ah, deixa eu ver aqui. Está com o erro. É que aqui... Ah, lembrei. É que aqui nós precisamos colocar aqui o DB. Aqui no... Só adicionar aqui o DB. Ok. Feito isso, ele já deverá funcionar aqui perfeitamente. Deixa eu ver aqui. Ah, vejo que já nem tem mais o erro, né? A princípio, pessoal, seria isso. Vamos testar ele aqui. Salvamos aqui. Vamos testar para ver se está tudo ok aqui no Windows. Depois eu já testo lá no celular. Inclusive, enquanto ele está abrindo aqui, eu já vou ver aqui no celular. Vejo que ficou bonito, né? Eu já vou apagar esse cara aqui. Ok. Beleza. Vamos clicar aqui em data snap. Bom, vejo que aqui não mudou nada, né? A gente vai... Vamos ver se vai mudar realmente lá no celular. Vamos rodar ele aqui para testar diretamente no nosso... Ah, ele já estava em execução. Espera aí. Vou fechar ele aqui primeiro. Ok. E vamos testar agora diretamente no nosso celular. Terminou aqui. Vamos testar aqui. Vamos pegar aqui o data snap, então. Cliquei em data snap. Ah, agora sim. Que beleza. Android. Olha lá. Android. Show de bola. Tá, então, pessoal. E olha só, eu vejo como ficou bonito a aplicação, né? Acho que ficou bem legal mesmo. E resolvemos o problema aqui da sincronização. Então, às vezes, pessoal, é uma coisinha simples. Mas se tu não testar no teu dispositivo, pode ser que não dê certo, né? E aí, como é que funciona? Você tem que achar uma solução. E aí, a gente pode usar o locate, pode usar SQL, pode usar o comma, o text. Então, existem muitas maneiras aí. Basta tu usar aí o teu conhecimento e resolver o problema. Ok? Um abraço, até mais e tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.